Música 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 Então finalmente decidiu se comportar e vir para o programa? É o que parece que estou fazendo. Parece que você deu para trás dessa vez. Nem matou ninguém de importante. Talvez esse fosse o plano. Plano de trocar sua fralda. Fica chupando o dedo. Ser nanado no bebo. Não sacaria. Saca isso, trouxa. Discípulos! Nosso primeiro dia do cão chegou. Dar início à cerimônia de aventura em breve. O que é a fã? O que é a fã? Onde está o ovo? Primeira sobre o cão! Onde está o seu sono? A gente está sempre o ícone do debajo. O que é o caos? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Fira! Oh, meu Deus! Ah! Vá para virar, eu sou desgraçado! Boa! Boa! O coach está aqui! Não precisa de repartir! Estamos tão felizes que... Estamos tão felizes que... Não! Estou muito feliz em que... Não me as pernas... Não é... Eu estou com medo... Eu estou com medo! Não! Não me as pernas! Não me as pernas! Estou bem! Estou no meu lado! Fala! Vou te dar de uma buzai! Alguém aí? Vamos procurar alguma coisa para matar! Vamos procurar um pouco de novo, não é? É o jogo. Vamos procurar um pouco de novo. A gente cai na barriga. Então estamos escutados em uma barriga. Vamos procurar os nomes! Seu nome é o nome é o nome de meu lado, eu vou procurar os nomes de nossos irmãos. Seu nome é o nome é o nome é... Seu nome é o 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 nome. Você vai acampar você? Vá! Vá! Você vai cair, vá! Vá! Vamos lá! Vá! Vá! Era pra isso fazer esse barulho? Eu já tomei demais. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?